Por favor Vamos agora Acalmar aqui You know Nós estamos todos Calma ai Não, pera ai, pera ai É assim, vão me desculpar Não, vão me desculpar Porra Porra, é assim Essa é realmente a ultima batalha Não, não, não Desculpa Não, não Espera, espera Espera, espera Pela minha experiência Atenção 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 Nós podemos avançar Mas depois no reclam Calma 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 Eu tenho que falar Eu tenho que falar Silencio Eu tenho que falar Silencio, silencio Eu tenho que falar É assim É, atenção É visível Entendam É visível a atmosfera A vontade A vontade Não estraga nada É, estraga o que? Isso é RPL Fica calmo filho Calma A experiência que tenho aqui nesse local Eu sei Quando uma batalha Deve realmente ser a ultima pelo espetáculo Ok? Atenção Aqui é o espetáculo Esquece 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 Olha aí, olha aí Olha para isso Tenta, tenta Esquece Tenta Esquece Abadona Tenta Tenta, 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 aqui ninguém atleta, aqui ninguém atleta. Ya, ya. Masi, yo, tá visível. Na, visível. Epa, tudo depende, tudo depende, tudo depende, tudo depende. Tudo depende, tudo depende da tua visão. Tudo depende da tua visão. Isso é, 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 é. Lá do pai, velho. Podemos começar a começar. Mas já paramos. Já vai já paramos. Já vai já paramos. Mas, mas a... Pode mostrar. Não pode ver. Não pode ver demais. Não pode ver demais. É? Não. Te pudo, to olhando no clima. Não, pode ver demais. Não. Não estragou nada, está tudo bem Cheio Calma São anos De rompimento, a gente sabe O que devia ser o último Não foi o último nos eventos passados E muitos eram daqui a reclamar Ah, não, a primeira Eu não quero começar um evento Onde a primeira batalha é merda Mas ok Agora, temos aí uma surpresa aí atrás Eu já vi os...